Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Meu nome é Patrícia, pra quem não me conhece, esse é mais um vídeo aqui na minha rocinha querida. Gente, hoje eu tô aqui preparando um caldo de mandioca. Gente, caldo de mandioca é tudo de bom, né? Não importa se tá frio ou se tá calor, caldo, ele é muito gostoso, muito saboroso. E aqui em casa, gente, eu nunca tinha feito um caldo. Assim, quando eu morava lá em Dabrazonte, quando era época de frio, todo aniversário, toda festa que você ia tinha caldo. Aí tem várias opções, é caldo com carne moída, caldo, lá fala caldo de pinto, né? Que é caldo feito de frango, frango espiado, tem feito caldo de carne de gado, enfim, várias variedades de caldo. Aí eu vim embora pra casa e nem eu nunca tinha tentado fazer um caldo. E aí eu fiquei com muita vontade de fazer. Quando foi esses dias atrás aí, eu fiz um caldo assim, mas pinta no trem que ficou gostoso. Nossa, eu sou até suspeita de falar, né? Porque foi eu mesmo que fiz. Aí aqui tá bem calor, tá muito calor. Apesar de que hoje amanheceu mais fresco que ontem, né? O tempo amanheceu assim, fechado. Mas, gente, eu falei, não, hoje eu vou fazer um peito de frango aqui em casa, eu vou fazer um caldo. Tem a mandioca aqui, que é aquelas mandioca que vem lá da... Dei do kit de alimentação de Tadora. Então eu vou aproveitar e vou fazer um caldo, mesmo que tá calor, não tem problema. E as meninas aqui em casa amam, a mozinha também gostou muito. Eu tô aqui fritando um bacon e linguiça calabresa, gente. E agora eu já vou colocar a cebola aqui já e o alho pra mijar, bater a mandioca e colocar aqui. E vocês aí, gostam de caldo de mandioca? Deixem aí nos comentários. Porque é muito gostoso, né? Gente, já quero pedir vocês pra deixar seu joinha já, tá? Se inscreve aqui no canal, você que não é inscrito. E seja bem-vindo você que está aqui pela primeira vez. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. Gente, pra quem quiser, pra quem quiser ficar mais pertinho de mim, eu vou deixar passando aqui o nome do meu Instagram, que é arroba minha rocinha querida, tá? É bem fácil, bem simples. E também na descrição sempre fica o link. Se você só clica e já cai direto lá, tá bom? Olha aí, aqui eu tô fritando a linguiça calabresa e o beijo, já tá bom, tá vendo? Aí agora eu vou colocar a cebola. Gente, minha cozinha tá toda bagunçada. Porque quando eu começo a mexer aqui, eu bagunço tudo. Aí agora eu vou moer o alho aqui, gente, pra me colocar... Eu tenho esse moedorzinho aqui de alho, ó, que é muito útil, ajuda muito. E quem me deu ele foi minha mãe. E ele é muito útil, gente. Eu tenho aqui aquele socador, né? Aquele pilão, tem o pequenininho, que é esse aqui, ó. E tem o pilão maior também. Só que esse daqui ajuda bastante. Na hora que você quiser preparar algum alimento, né? Gente, o bom desse moedor é que você pode moer qualquer tipo de temperinho que você tiver, como pimentão, pimenta de cheiro, sabe? Agora mesmo eu acabei de moer aqui duas pimentinhas de cheiro, porque eu tinha esquecido de colocar antes. E aí moí e coloquei ali, ó. E aí fica tudo moidinho. Aqui mesmo eu acabei de picar pimentão, ó. Aí eu vou moer aqui, ó. Aí já vai ficar com um gotinho bom. Sofia, tá? Vocês veem ela passando? Ela tá com um pedaço de pimentão. Sofia, vem aqui. Vem cá. Eu pus o pimentão aqui pra me moer. Sofia foi e pegou. Mostra aqui o que você tá na mão. Vem aqui de pé. Olha lá, tá vendo? A rodela de pimentão. Você vai comer isso tudo? Uhum. Ah, eu não gosto de comer pimentão assim, não? Não gosto. Olha lá, fica bem moidinho, ó. Né? Aí aqui eu já bati a mandioca. Aí eu tinha desligado o fogo do peito de frango, né? Desfiado. Porque senão ia queimar, gente. Enquanto eu bati ali. Aí o peito de frango já tá todo temperado. Agora é só colocar o creme. Olha aí que bonito. Ainda falta mais um ali pra bater. E esse aqui, gente, se ficar muito grosso, você pode colocar mais água, sabe? Eu acho que esse aqui vai ficar com muito frango. Muito frango mesmo. E olha aqui quem é que já tá tomando o caldo. Tá gostoso, Sofia? Tá bom? Tá gostoso mesmo que você tá pondo cada colherada na boca. Olha lá. Como que ficou o caldo. Tá querendo caldo, Dora? Gente, eu tô aqui limpando casa, ó. Vou limpar meu quarto aqui agora. Meu quarto tá bem bagunçado. Limpar a sala. Eu já limpei a cozinha aqui já, ó. Aí ali só tá um franguinho. Ou ali só tá um feijãozinho fazendo. Que na verdade quem vai comer é bonzinho. Eu mesmo vou comer só caldo com um pouquinhozinho de arroz. Olha, o chão tá limpo. Agora eu vou terminar de limpar aqui. Isadora não podia ficar de fora, né? Tá quente. Gente, eu vim aqui pra conversar um pouquinho com vocês. Eu tô aqui com essa cara de choro, mas é choro de alegria. Gente, eu tava aqui gravando um vlog pra vocês. E aí, quando eu olhei na minha conta, o meu primeiro pagamento do YouTube caiu. Gente, eu não tava nem acreditando, sabe? Porque, tipo assim, é surreal, sabe? O trabalho, não tô nem conseguindo falar direito, gente. Você nem se você vai conseguir me entender. E eu, tipo, tava trabalhando, fazendo os vídeos e tal, mas... Sabe aquela sensação assim? Será mesmo se eu vou receber? Será mesmo se o YouTube vai me pagar pelos meus vídeos? E sim, gente. Aconteceu. O YouTube me pagou. E eu tô muito feliz. Muito feliz. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Por essa oportunidade que Ele me deu de estar trabalhando com o YouTube e estar recebendo com os meus vídeos. E eu quero agradecer também a minha família, que sempre me apoiou. Meu esposo, as minhas filhas, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Que sempre me apoiou e nunca duvidou do que eu era capaz. Sempre tá aí me apoiando em tudo. Compartilhando, divulgando, ajudando a divulgar, sabe? Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida grandemente. Deus sabe quais são os nossos sonhos, né? E eu quero agradecer também a cada um de vocês que tá aqui me assistindo a cada dia. Cada vídeo que eu posta tem me assistido, tem compartilhado, tem deixado joinha. Muitas das vezes, muitas pessoas têm deixado enrolar os anúncios pra tá me ajudando. Muito obrigado. Porque pra quem não sabe, é com os anúncios que a gente ganha. Então, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Tô muito, muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. É surreal. Eu tava ali mostrando pra mozinha e olhando pra tela do celular e não tava acreditando que tinha caído. Tipo assim, é meu mesmo. Eu conquistei isso com os meus próprios vídeos. Vocês não têm noção, gente. E quero deixar uma mensagem pra você que está na luta também. Continue. Não desista porque a sua hora vai chegar. Tá? Mas eu quero deixar aqui pra vocês. Coloque Deus em primeiro lugar da sua vida. Peça aí pra tomar direção dos seus vídeos, direção do seu canal. Que tudo irá dar certo, tá? Tudo que você for fazer, faça para a honra e glória do Senhor. Porque Ele vai te honrar. Assim como me honrou, tá? Quero dizer a cada um de vocês que, nas minhas orações, eu entrego cada inscrito. Cada pessoa nova que chega, eu tenho entregado nas mãos do Senhor. Cada vídeo que eu faço, gente. Eu peço a Deus direção de tudo. Entendeu? Então assim, eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, por esse trabalho. Não tem sido fácil. Não foi fácil chegar até aqui, gente. Não foi. Muitas lutas, muitas barreiras a gente enfrenta. Várias fases que a gente passa. Mas Deus toma controle. Deus toma a frente de tudo. E de todas as coisas. Então, gente, não desista do seu sonho, tá? Não desista. E eu sei que esse é o primeiro de muitos e muitos e muitos que virão. Porque, meu Deus, é fiel. E assim também como você que está me assistindo, você também vai conseguir, tá? Deus abençoe a vida de vocês grandemente, gente. Eu não vou nem conseguir gravar o restante desse vídeo, não. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por tudo. Deus abençoe a sua vida.